48 da pauta Marcos Vieira, 205-299-2024, em caminhão ao Poder Executivo, a seguinte sugestão, revisão e atualização dos procedimentos de emissão da credencial da pessoa com deficiência para fins da utilização de vagas de estacionamentos especiais, como também pessoas com transtorno do aspecto autista, independentemente do comprometimento de mobilidade. Em discussão, secado de discussão e votação, para encaminhar a votação, com a palavra o vereador autor Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Então, conforme acordado e devido ao tempo, vou fazer o encaminhamento desse requerimento por entender a importância e devido ao grande número de demandas que chegaram até o meu gabinete, falando sobre essa questão da importância da atualização, da revisão e atualização dos procedimentos para a emissão dessa credencial. Então, eu acredito que foi de conhecimento de muitos vereadores, até dezembro de 2023, pais e mães e cuidadores que tinham crianças, adolescentes, no espectro autista, conseguiam emitir a credencial de pessoa com deficiência na superintendência de trânsito do município sem nenhum obstáculo. E, a partir de janeiro de 2024, a prefeitura começou a exigir um laudo médico comprovando o comprometimento de mobilidade para emitir essa credencial. E nós sabemos que nem toda pessoa autista, ela tem o comprometimento da sua mobilidade. A mobilidade, ela está comprometida muitas vezes quando está associada a uma outra comorbidade. Nós fizemos um pedido de informação, a prefeitura, através da proposição 6233 de 2024, que nós tivemos aí a resposta informando que a concessão da credencial do estacionamento, específica em vagas de pessoas com deficiência, está regulamentada pela resolução 965 de 2022 da CONTRAN. E nós sabemos que a legislação equiparou agora os direitos da pessoa com deficiência com a pessoa que tem o autismo. E também, recentemente, foi sancionada pelo governador do Estado do Paraná, a Lei Estadual 21.964 de 2024, que denomina, denominada de Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E no artigo 96, determina que, respeitada a livre iniciativa, os responsáveis pelos pontos turísticos e pelos sistemas de hotelaria proporcionarão às pessoas diagnosticadas com TEA as condições adequadas para a inclusão, tais como as placas de atendimentos e vagas de estacionamentos prioritários, estampados com o símbolo mundial do autismo. Ainda no artigo 99, essa lei exige que o símbolo universal do autismo, representado pela fita quebra-cabeça, deve constar em vagas de estabelecimentos públicos e privados que disponibilizem estacionamentos preferencial reservado a pessoas com deficiência em estabelecimentos públicos e privados, onde tenha disponibilização do atendimento prioritário à pessoa com deficiência, nos assentos preferenciais dos ônibus, do transporte coletivo, em espaços preferenciais para embarque e check-in, e em banheiros e famílias, caso o estabelecimento disponha desta modalidade. Então, é por isso que peço aqui que nós possamos aprovar essa sugestão de revisão e atualização dos procedimentos dessa credencial. Lembrando que tratar esse tema, esse assunto de imediato, a prefeitura não está fazendo nenhuma... não é nenhuma ação de justiça e de igualdade, mas sim mostrar o compromisso que Curitiba, sendo uma cidade inteligente, inclusiva, ela está trabalhando de acordo com a legislação estadual. Então, é por isso que nós pedimos a aprovação e atendendo essa demanda de muitas famílias que nos procuraram no gabinete. Seria isso, senhor presidente. Bela justificativa, com certeza, será acatado pelo Al-Qaeda e Curitibano. Continuem discussão. Segar a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Amém. Amém.